Fala galera do YouTube, continuando a saga de trabalhar e viajar, estou com essa moça linda aqui Estamos na cidade de 1º de Maio, é uma cidadezinha do interior do Paraná, passa 70km de Londrina E eu vim comprar essa máquina aqui, é uma máquina que corta cerâmica, porcelanato aí E vamos dar início a uma outra empreitada, nós já estávamos prestes a sair de 1º de Maio Fizemos serviço na camper do seu Manuel, e apareceu um piso, uma cerâmica para colocar na casa da mãe dele Aí a dona André falou assim, não vamos parar não, vamos trabalhar, não é André? E aí o que aconteceu? Tive que pegar esse piso aí, porque essa moça gasta um pouquinho fazendo a unha, esse cabelo dela E nós vamos dar o início então, a uma colocação de cerâmica em uma residência aqui na mãe do seu Manuel Então acompanha aí que vai ser bem legal, mais um trabalho que nós vamos executar aí aqui na cidade de 1º de Maio E também continuando a saga de viajar e trabalhar Então galera, continuando aqui, nós vamos colocar cerâmica em toda essa parte aqui Nós vamos trocar tudo, essa cerâmica aí A camper do seu Manuel está lá, né? Então o seu Manuel, que é a mãe do seu Manuel que mora aqui Nós vamos trocar toda essa cerâmica aqui Da garagem, lá nos fundos, eu vou mostrar para vocês Todo o material aqui, né? Então nós vamos trabalhar mais uns 15 dias aqui Ó, toda essa parte aqui nós vamos trocar A cerâmica Nós vamos colocar cerâmica com piso sobre piso Aqui estão todas as nossas ferramentas Esse aqui é o seu Manuel, ó Esse é o cara bom, hein? Esse que fica arrumando trabalho para nós, hein? Ó As ferramentas estão todas compradas aí Olha quem está lá Hehehe, dona Andréia E aí? Vai meter a mão na massa ou não? Vamos lá Olha Só peguei esse trabalho aqui, ó Porque a Andréia que vai assentar a cerâmica aqui Só peguei esse serviço porque ela que vai trabalhar assentar a cerâmica Vou fazer a massa só Então tá aí, então vamos ver se essa moça vai Sabe? Sabe assentar a cerâmica mesmo? Não sei, vamos tentar mesmo Como vai tentar? Você não falou que sabia? Agora eu peguei o trabalho Vou ajudar Olha, mas olha o traje dela Falou, ó Não pega o serviço lá que eu vou te ajudar Olha só a roupa da menina Ah, vou vir com Vai fazer massa Ontem, olha só Vou mostrar o pezinho dela Deixa eu mostrar o teu pezinho Olha lá Fez francesinha no pé Meu Deus do céu Tá vindo trabalhar, claro É isso aí, galera Acompanha aí que nós vamos iniciar esse trabalho aí Vamos ver como vai ficar Que é a Andréia que vai assentar a cerâmica Assistam até o final Aí, pessoal Já iniciamos aqui, ó A colocação da cerâmica E vou mostrar pra vocês aqui Uma pessoa muito especial Essa pessoa aqui É simplesmente Dona Lourdes Esteves Esteves ainda? É De 1932 É? 15 de 13 de 1932 A dona Lourdes é a proprietária da casa Que ela falou que se eu colocar a torta A cerâmica eu vou arrancar, né, dona Lourdes? Vai Tem que ser bem bonitinha, então É, tem que ficar ótima Então pode deixar Pode deixar que eu vou caprichar aí, dona Lourdes Tá bom Então para, né Não é tanto mais É, não Vou caprichar Vou caprichar porque se eu fizer a torta A dona Lourdes vai mandar tirar tudo Olha isso, Manoel Se eu fizer a torta A dona Lourdes faz você tirar Olha isso e vai É Music Yeah C'est Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, tá pagando, tá fazendo a diária, né? Ai, ai, então ela tá trabalhando aí, tá ajudando o nosso. Mentira, galera. Fazer o quê, né? Como vocês sabem, ela sempre tá junto aí, tá ajudando, trabalhando. Então tamo arrepiando aqui. Vai sair uns pisos legais aqui, então a gente tá na continuação aí desse trabalho aí. Vai ficar legal. Ó, continuando aqui, galerinha. Ó, estamos trabalhando à noite. A estrela lá, porque aqui em 1º de maio tem feito um sol. Que, meu Deus do céu, nós estamos trabalhando à noite. E aquela moça lá, ó, tá sentando... Será que aprendeu? Será que essa danadinha aprendeu? Aí, ó, ensinei, né? Tem que ensinar. Como não gostar de uma... De uma mulher dessa, né? Ó. Eita, danada. Vamos ver se ela aprendeu mesmo. Olha. Rapaz! Agora sim. Agora renda os metros quadrados. Agora vai. E agora? O que mais tem que fazer? Bora. E a marreta de borracha? Aí, galera, ela colocou mesmo. É, pega... Pegar a marreta de ferro. Vamos ver. Rapaz! Não é que aprendeu mesmo? Ah, vai estragar a cutícula. Ah, depois da unha você empaga. A unha. Olha. Rapaz! Faltou a marreta de borracha. Cadê a marreta de borracha? Olha, tá aqui, ó. Ó. Faça o serviço certinho, ó. Olha. Caramba. Tá tudo alinhadinho? Coloca no esquadro aí, senão... Seu Manuel, Dona Sônia, vai... Coloca o esquadro. Tá bom? Tá bom? Eita, aí sim, hein? Minha pedreirinha. Como que não vai amar uma mulher dessa, rapaz? Tá pensando que a moleza, que é só trilha e cachoeira? Esse é os bastidores. Aí, ó, fala pra ela. Como que é que fala? Quem não vê... Quem não vê... Quem vê close, não vê corre. Ah, já viu? Quem vê aquelas fotinhas dela com a bunda pra cima no Instagram, ela não vê quem entra. É, gente? Vocês acham que é fácil? É. Olha aí. Trabalho de verdade. Aprendeu ou não aprendeu? Quem quiser contratar aí, vou deixar no WhatsApp. Ô, louco! Vai aparecer muita gente aqui contratar você. Vou deixar o meu zap zap. É, diretamente comigo, André e Ramos. Não, você só vai receber, só. Então é isso aí, galera. Se vocês estão gostando desse conteúdo, vocês viram que a moça mete a mão na massa também. Me ajuda, né? Então nós estamos aqui na cidade primeiro de maio. Estamos finalizando em sentido a Mato Grosso do Sul. E nós vamos ter umas férias prolongadas, né, Dona André? É. Vamos descansar um pouquinho. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like, compartilha aí. Se você tem algum casal aí, algum amigo, né, que não sabe como viajar e ganhar dinheiro, ó, eu sou construtor, cortamos cabelo, fazemos gambiarra, inventamos de tudo, né, André? É. E viajamos e trabalhamos. Então, até a próxima aí.